Oi gente, bom dia! Aqui são 8 horas da manhã e resolvi começar com vocês uma faxina porque a casa está bem suja Já tem dia, já que eu não varro a casa, não troco roupa de cama, tô trabalhando fora e daí eu já chego tão cansada pra poder fazer as coisas Eu prefiro acumular que aí eu já consigo gravar pra vocês, né? Vou fazendo somente o necessário mesmo E daí hoje eu resolvi arrastar a cama, sabe? Fazer aquela limpeza que a gente não faz diariamente Porque durante a semana a gente vai só, tipo, varrendo pelos meios, né? E aí você tira um dia aí pra poder arrastar tudo que você vai encontrar, é muita sujeira Aí eu tô aqui na cozinha agora, estava ali editando o vídeo, ó, já coloquei a minha roupinha velha Porque faxina é assim, né? A gente tem que botar aquela roupa bem surrada porque a gente fica até mais animada Pra poder limpar a casa, se você ficar toda engomadinha não adianta Que não te dá vontade de fazer aquela limpeza profunda E aí eu vou colocar uma musiquinha aqui, gente, pra poder me animar, um som bem alto E vamos que vamos! E aproveitando que eu já tô aqui de frente pra sala, vou mostrar o antes e depois vocês verão o resultado Ó, o colchão fica aqui na sala porque a gente fica deitado vendo TV E é mais confortável O sofá também já tá na hora de trocar, essa manta na verdade ela tá limpa Eu não sei se eu vou trocar não, vou pensar se eu troco ela só pra pelo menos dar uma mudada aí A mesa ainda tá com mesa de páscoa, ó Ainda tá aqui Eu tô ali editando vídeo pra vocês Aqui em cima, ó, tá tudo acumulado Eu tenho que colocar a prateleira daqui de novo Lembra a prateleira que eu fiz com vocês? Ela soltou E aí eu tenho que prender novamente Tá tudo aqui, gente, tudo acumulado Ah, tem comprinhas também pra mostrar pra vocês É... Mais o quê? Ah! Aqui tá com bastante sapatos Pra poder limpar e guardar A mesinha de centro fica aqui, né? Mas como a cama tá aqui, então Deixei ali embaixo Aí eu vou guardar a cama Pra deixar a cama, a sala arrumadinha Tô doida pra tirar esse tapete aqui Porém, eu não tenho outro pra colocar no lugar, né? Porque o preto com o branco que eu tenho, ele tá sujo E aí eu não consigo ficar sem tapete na sala, gente Me dá muita agonia ficar sem tapete na sala E é isso Aqui na cozinha O que eu quero fazer, gente? Ali embaixo Eu coloco algumas coisas Eu quero usar essa caixa Eu queria pintar ela de branco Mas não vai dar pra fazer isso hoje, né? Queria pintar ela de branco Aquela caixa ali E colocar organizadinho Meus panos de prato Bastante coisa Porque o pano de prato ele fica aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu coloco nesse gavetão Por isso que ele tá abarrotado assim Porque eu mexi pra poder fazer mesa de páscoa Pra procurar um monte de coisa E daí tá aqui, ó Os panos de prato todos embolados, tá vendo? Junto com os jogos americanos Então eu quero deixar isso tudo separado Porque tá amassando meus jogos americanos, ó Esse daqui que é de folha Tá todo amassadinho já E aí eu quero um lugar só pra deixar meus panos de prato Eu tenho que arranjar esse espaço Aí eu pensei em colocar naquela caixa ali Que é bem grandona Eu consigo deixar tudo esticadinho Não sei se vai dar certo Mas a gente tenta, né? E aí eu tenho que tirar pó dessas prateleiras todas Aqui eu tô com um pote, ó Cheio de alho Ai Esse pote aqui é cheio de alho Pra fazer paixinha e congelar Ainda não tive tempo também Fogão, ontem eu fiz um rap test pra mim Aí eu deixei as coisas aqui Tem uma loucinha Olha, eu tenho pimenta aqui pra plantar Quero muito plantar essa pimenta com vocês Tem a cebolinha, gente A cebolinha tá enorme Eu vou mostrar pra vocês Já, já A cebolinha cresceu Vocês acreditam? Tô muito feliz E aí Lixo pra jogar fora Se eu ficar mencionando, né? O vídeo vai ficar até enjoativo Porque realmente tem coisas pra fazer O chão tá bem sujo Bem gorduroso A máquina, gente Usei a máquina essa semana E eu vou falar pra vocês que maravilha E aproveitando pra responder Vocês me perguntaram Se eu não podia tirar esse tanque Gente, aqui Esse apartamento é alugado Esse apartamento não é meu É com imobiliária Então é cheio de palhaçada Pra você fazer qualquer tipo de mudança Que seja de obra E outra coisa Essa parede aqui É a parede do banheiro Então é cheio de cano essa parede O furo que fizeram aqui É um furo específico Que não pode trocar ele de lugar E aqui também, ó Ele tem uma coluna Então só sobra dois dedos ali do lado Também não daria pra chegar esse tanque pra cá Então Realmente é em vão Aí falaram também pra colocar a máquina de lavar aqui A máquina já era aqui Pra quem me acompanha realmente sabe Que a máquina, a outra já era aqui E ela já ficava apertada já Entre o tanque e a parede Essa máquina não coube Nem de lado, nem de frente Nem encosta de jeito nenhum Então é por isso que tá A bagunça dos produtos aqui Que é provisório Porque eu também Vou mudar isso depois Mas de um jeito que Que também não me estresse Não me abale Que eu não gaste dinheiro comprando outra coisa Porque a nossa pretensão não é Viver aqui pra sempre, né Então é isso A máquina ficou aqui de frente Tá tudo bem Tá tudo tranquilo Importante que ela está funcionando Gente, é importante que tá tudo certo E vamos continuar vivendo, né Que a gente não pode se abalar às vezes Por tantas besteiras, não E aí Deixa eu apagar a luz Porque eu não sou sócia da Enel, né Mão de luz acesa Depois eu venho pro lado de cá Corredor Como é que tá esse corredor aqui Eu tenho feito algumas coisas aqui Então realmente tá bagunçado Achei de contas ali, ó Cesto de roupa que ficava lá Agora fica nesse Fica nesse canto não Fica no banheiro Mas eu tirei porque eu quero lavar E aí os baldes também não cabem lá Eu deixei aqui por enquanto É por isso que hoje eu resolvi Tirar o dia pra ver Onde eu vou botar as coisas Aí tá desse jeitinho aqui Quarto do Miguel Não vou mexer hoje Por quê? Como ele tá ficando Na casa dos parentes, né Tá indo pra viajar Pra casa da avó e tudo mais Ele não tem vindo dormir Aqui Então ele não tá usando O quarto dele Aí eu que estou usando O quarto para É... Usar pra trabalhar Gravar vídeos Aí eu boto isso aqui Que é de frente pra janela Pra dar uma claridade E aí eu fico gravando Aqui com vocês Então por isso que esse quarto Tá bagunçado Tá cheio de caixa ali Que é material que eu tenho que guardar Aqui embaixo também tá cheio de material Que eu fiquei trabalhando Nessa semana Gente, olha minha cebolinha Olha a cebolinha Como cresceu Pra quem acompanhou o vídeo Que eu plantei ela Tava bem baixinha, né? Tava só nesses talinhos aqui Olha como ela já tá grande Já tá na hora de eu cortar E deixar ela crescer novamente E aí tem cooler Enrolei até o tapete dele Pra não ficar estragando o tapete Roupas para guardar Patinete daqui no canto E eu tenho que arrumar o baú Que tá uma bagunça Dentro desse baú Que tem muito material meu E é isso Então esse quarto aqui Gente, eu não vou mexer Hoje Vai ser... Esse quarto é o único quarto Que eu não vou dar faxina Eu vou limpar Mas faxina eu não vou dar Porque eu tenho que organizar Algumas coisas A Zomi fica aqui Eu tô querendo trocar ela De lugar de novo Situação do banheiro Também está crítica, né? Tem que fazer a limpeza Guardar os produtos Eu também tenho alguns produtos aqui Que eu tenho que lavar tudo e tirar Essa gaveta tá agarrando Porque ela tá com infiltração da parede Vocês acreditam? Tá tudo molhado Então eu tenho que tirar Esse produto daqui Que eu não posso mais deixar aqui Que eu não vou ficar mais Abrindo essa gaveta O box também tá imundo, ó E é isso, gente Limpeza, né? Vida real Não tem como eu ficar mentindo pra vocês E fingir que eu sou a expert da limpeza Porque eu também sou humana Tem dia que eu tô muito cansada E aí aqui o box O box, nada a ver Aí o quarto de casal Não, meu quarto tem que trocar cama Eu vou arrastar essa cama Pra fazer a limpeza toda ali embaixo Esse... Essa mesinha de cabeceira aqui Deveria ter outro nome, né? Deveria ser mesinha de poeira Porque eu nunca vi um negócio Pra pegar tanta poeira Quanto isso daqui A cabeceira caiu E tá tudo certo E aí eu tenho que arrumar aqui E fazer toda a limpeza do espelho Que tá todo manchado Acho que vocês não conseguem ver não, né? Ó, não sei se dá pra ver, ó Mas tá com muita marca de mão, de dedo Limpar a janela, ó A poeirada que deu aqui Sujou a janela todinha E é isso E aí, vamos lá? Não sei se vocês estão animados Bora se animar comigo, gente Bora pegar a disposição Ligar a TV aqui Botar uma música bem autona Adoro E olha só, gente Que eu comprei na Shopee Não estou fazendo propaganda pra eles, tá? Eu gosto muito de compartilhar tudo que eu compro, né? E dicas boas é comigo mesmo E aí, eu fui lá e pedi Um kit de 10 calcinhas Sem costura Essas calcinhas sem costura, gente Elas são maravilhosas Eu tenho três delas Mas muito antigas E não é dessa mesma loja De uma outra loja Aí eu fiz o teste de pedir nessa loja E eu reparei que a diferença da minha Para essa daqui É porque essa daqui Ela é sem costura Ó, totalmente sem costura em cima Tá vendo? Ela é assim, ó Sem costura em cima Mas aqui na lateral, ó Ela tem esse negocinho aqui Que ele é durinho E aqui no fundo também Ele tem Essas duas partezinhas aqui Que é meia durinha Já a minha outra Não tem isso daqui É tudo igual a esse Sem nada, sabe? É só o recorte mesmo Então eu espero que não me machuque, gente Mas eu comprei várias cores Ó, vou abrindo aqui Porque elas são muito confortáveis Muito mesmo E aí você não pode escolher a cor, né? Vem várias Ó Aí vem sortida Me mandaram duas brancas Três pretas Duas azuis E tá ótimo Muito bonitinhas, né? Ó Eu pedi tamanho M Porque essas daqui são mais pro dia a dia Ó Tá vendo? A branca também é uma gracinha Ó É assim Só isso mesmo que eu não entendi Porque tem essa costura aqui, ó Essa costurinha aqui Já a minha outra Não tem As outras três que eu tenho dessa Marca sem costura Não tem essa costurinha lateral E aí o que eu fiz? Também pedi Essas daqui chegaram anteontem E essas daqui chegaram ontem Eu pedi duas também Cois alto Pra usar com vestido E aí elas são assim Como a gente também não escolhe a cor Eles mandam um sortido Aí me mandaram uma preta e uma beige E aí Ela é ótima pra usar como shortinho Tá vendo? Que você pode botar tipo com vestido E ela te protege um pouco mais, né? Se sente um pouco mais Confortável Broxante isso aqui, né gente? Horrível Mas o pano é uma delícia Essa costura aqui, ó É uma delícia Ah, e eu queria mostrar isso aqui pra vocês É por um motivo, né? Eu fiquei conversando até esqueci Porque aqui Toda vez que eu compro aqui Eu moro em Niterói E aí toda vez que eu compro aqui na minha cidade Essas calcinhas aqui Elas estão em torno de 10 reais 9,99 E eu nessas daqui, gente Pela Shopee Eu consegui pagar 4 reais E uns quebradinhos Então sai muito mais em conta, né? E aí eu amei Daí por isso que eu pedi 10 logo Porque calcinhas tem que estar sempre renovando Porque o pano vai ficando velho, gente Vai machucando Vai dando alergia, né? Fica realmente muito ruim Então é isso Agora eu já tenho 10 Já posso pegar 10 minhas velhas E jogar fora E é isso que eu queria falar pra vocês Bora fazer sua limpeza, gente? Que eu tô começando demais já Tô enrolando, né? Bom, vou começar pelo banheiro Tirando tudo pro lado de fora Pra deixar aqui tudo de molho Enquanto vai amolecendo a sujeira Eu vou limpando o quarto Ai, vício das pantufas Vou ter que tirar, né? Não dá pra usar agora Não dá pra usar agora Não dá pra usar agora I'm still praying for I'm still one on one I don't care what to do But still I want All of you Oh please, give my heart a break More than I can take First you say you love me And you promise you will change Suddenly you're gone Always on the run Playing with my feelings And you're doing just for fun Well, I just lavei aqui o vaso, né? Falta o chão Já esfreguei aqui Essas manchas, gente, é do rejunte, tá? Tem que rejuntar de novo Aqui em cima esses produtos São os que estavam nessa gaveta aqui, né? E eles estão todos malfados E aí eu tenho que lavar tudo Ver o que tá na validade Pra organizar em outra caixa Que eu não vou poder mais deixar aqui Vou ter que chamar alguém Pra consertar esse armário Porque ele pegou o mofo da parede Então tem que tirar ele da parede Pra ver o que tá acontecendo Essa infiltração dessa torneira Por ali por dentro E aí eu tinha envelopado ele, né? Vocês sabem Justamente porque eu tava vendo Que ele tava ficando meio esquisito Eu achei que fosse por conta De eu lavar o banheiro E bater água aqui Por fora ele tá super protegido Mas por dentro ele já tá Um armário já bem ruim E aí Eu vou lavar todos esses produtos aqui Lavar a pia Aí finalizo com o chão Boto um tapete A toalha limpinha Um cheirinho E tá tudo certo Aqui no quarto Ó Eu já retirei a cama Dali do canto E eu tenho que arrumar o baú Mas se eu arrumar o baú agora Não vai dar tempo Então eu levantei pra retirar As roupas de cama, né? Que eu vou trocar Vou abaixar E depois eu arrumo o baú E arrumo também o meu guarda-roupa Eu posso até fazer um vídeo Com vocês separadamente Que eu tenho que fazer várias doações De roupas que não dá em mim Ó E aí eu tenho que ver O que presta O que não presta Tem bastante roupa aqui Porque eu tirei do varal Eu joguei aqui embaixo Não arrumei Tem que arrumar as gavetas também E aí eu não vou fazer isso agora não Mas aí eu já limpei Por dentro do guarda-roupa E joguei a sujeira pra cá Aí eu tenho que limpar aqui Varrer tudo Tirar esse lençol aqui Eu tinha deixado O lençol até então Porque toda a poeira Daqui de baixo Não bateu direto na cama Bateu no lençol Que eu ainda vou lavar E aí Essa aqui é uma placa De coisa de botar na pia Só que não coube na pia daqui Era lá da casa da minha mãe E aí a gente está guardando Porque não coube nessa pia daqui A medida totalmente diferente Esse vidro não dá pra cortar É por isso que tá aqui Aí aqui no canto de cá Tirei todas essas madeiras Que ficavam ali no canto Que eu uso pra fazer artesanato Então eu sempre guardo elas E aí eu deixava aqui Nesse cantinho aqui Mas olha só a poeira Que tá lá embaixo Sujeira Então tem que limpar Aqui ó Olha só a janela Gente Que nojeiro Muito suja a janela Meu jump também Tá cheio de Teia de aranha Tá vendo? Ó Pra vocês verem Eu não tenho pulado Só tenho usado na academia E o meu mesmo Tá aqui parado A cortina eu tenho que tirar Pra lavar Mas até então Eu não vou tirar agora também não E vamos dar continuidade Né? Vou continuar limpando aqui ó A partir do Beto também Vou continuar limpando Tirando a poeira de lá Pra cá pra fora Vou abaixar o baú Pra sujeira não vir pra cá E é isso Light me up Don't you stop Cause tonight It's on the line Show me how You get on down Close my eyes Take me for a ride Ooh Ooh Got to be you Ooh E olha Essa é a sujeira Que tá vindo lá do quarto Quando eu digo Que realmente tá sujo Vocês não acreditam Ó Tá vendo? Isso porque eu limpei o teto Tá? Eu vim puxando do teto Da janela Aí por isso que tá assim Ó a diferença Da cor da janela Estava bem mais sujo antes E a janela Tava meio fechada Agora eu vou deixar ela Um pouco mais aberta Pra arejar O que eu queria mesmo Era poder trocar o quarto Gente Tô enjoada da cama Nesse canto aqui Mas aí Ela só cabe aqui Porque essa cabeceira Eu não tenho como Botar do lado de lá Porque tem um ar-condicionado Vai ficar muito estranho E aí esse guarda-roupa Eu não posso botar aqui Porque lá na frente É cheio de vizinhos Tudo virado pra cá Tá vendo? As janelas De todo mundo E aí qualquer coisa Que eu fizer aqui no chão Eles vão ver tudo refletido No espelho Minha privacidade zero Com a janela aberta Então Eles vão ver tudo Se eu estiver deitada Enfim Não dá pra botar Esse guarda-roupa Virado pra lá E aqui nesse espaço É o único espaço Que eu tenho Pra botar também A penteadeira E do lado de cá É onde fica O cabo da TV Então Enfim Esse é o jeito Que tem que ficar Ó Coloquei aquele vidro Pra cá Que tava ali, né Coloquei pra cá Ficou mais protegido E eu botei o tapete Também naquele canto E daí quando eu descer A cortina Vai tampar isso daqui Que nem tampo jump Eu tenho 30 minutos Se você quiser Spill your mind Give me all your reasons To why I should take my time Used to have forever But you never cared that much Just tell me Why I should Give you more than a goodbye, baby Graças a Deus Finalizei todo o quarto, gente Eu não consegui terminar cedo E ainda vou pra cozinha Ainda vou fazer tudo, né Mas aqui já são 5 horas E eu tô aqui Firme e forte Mas vamos lá Ficou tudo limpinho Como eu falei pra vocês Aqui a A cortina tampou, né A bagunça que eu botei ali atrás Os negocinhos Mas tá tudo limpinho Fiz aqui A cama da semana Troquei todos os lençóis De baixo e de cima Limpei em volta da cama Embaixo da cama, gente Eu fiz tudo Eu fui cortando alguns passos Porque Se eu mostrar todo o passo a passo Aqui pra vocês, né Esse vídeo vai ficar enorme Limpei a gaveta Limpei por dentro de tudo E aí eu não fiz uma cama Muito detalhada, não Não coloquei peseira Não coloquei Vários itens Pra não acumular realmente Muita roupa Essa semana, né O tempo não tá muito legal E aí Eu não quero Sujar muita roupa E ali eu limpei Todo o guarda-roupa Eu tô esperando Dá pra ver, né Que tá com algumas marcas ali, ó Eu tô esperando O álcool Dar uma secadinha Que eu passei Pra depois eu vir com um pano seco E só pra dar brilho Mas aí já tirei Toda a gordura do espelho E aqui tá tudo certo, ó Chão brilhando Nossa, tá tudo muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Aquela Acúmulo de coisas Que ficava ali no canto Tirei também E é isso Tô super satisfeita E agora vamos Para outro cômodo Olhando daqui, ó Ficou assim Acabei de dar uma pausa aqui Pra lanchar Porque eu não sou de ferro, né Vou fazer a bananinha amassada Gente, quem gosta de bananinha amassada Com Neston e farinha láctea Levanta a mão aí nos comentários Eu amo Nossa Aqui em casa Todas as alimentações Quem vem Acho que é cheio de criança Porque eu gosto muito dessas coisas Assim, sabe Adoro Daônico sucrilhos Mescau Adoro comer essas coisas Mucilom Hum Mucilom de milho Amo, amo, amo Aí eu deixo tudo nos potes Assim, ó Já tá ficando vazio Na hora de encher de novo Eu jogo assim, ó Ainda jogo uma canelinha Pra vocês aí que estão olhando Deve estar uma gororoba, né Mas pra mim aqui tá uma deliciosa Hum, que delícia E agora eu vou arrumar com vocês a sala Desculpa esse barulho, gente De bate-bate É que tá tendo obra no vizinho E essa parede aqui É a mesma parede da obra, né Que é uma parede só pra Os dois apartamentos E aí tá uma barulheira danada E aí o que que eu vou fazer Vou arrumar toda essa gaveta aqui Como eu falei pra vocês Que tá muito bagunçado Essa gaveta aqui Eu também tenho que arrumar Porque, ó Tá tudo Jogado aqui dentro Tem pilhas aqui Nada a ver Guardar os sapatos Botar o colchão lá pra dentro E é isso Bora lá Tchau 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 Próximo dia 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 Próximo dia